Música Circuito Turístico de Barretos Música Localizada a 427 quilômetros da capital paulista, Barretos se notabilizou nas últimas décadas pela tradicional festa do peão de boiadeiro, que chega a receber até 1 milhão de pessoas por edição e conta com diversas opções para quem pretende se divertir. São realmente várias atrações. Música Para você já entrar no espírito de peão e ficar na moda, na cidade você encontra lojas com as principais novidades do mundo country, além de uma fábrica de chapéus, onde são feitos manualmente os tradicionais chapéus de vaqueiro, até o famoso modelo Panamá. Música Para quem quer sentir de perto a emoção do rodeio e saber mais sobre essa festa, a dica é a visita ao parque o Memorial do Peão, onde é possível relembrar fatos marcantes do evento, desde o seu início em 1955 até hoje. O visitante pode ainda apreciar o monumento ao touro bandido, que ficou famoso por sua habilidade em derrubar os peões rapidamente. Música O Hospital de Câncer de Barretos é referência no país. Muitos artistas emprestam seus nomes para as alas do hospital e fazem doações que ajudam a manter a entidade em pleno funcionamento. Música O Museu Rui Menezes reconta a história da cidade, assim como o Centro Cultural na Antiga Estação de Trem, que no passado fazia o deslocamento de trens de Barretos para outras regiões do estado. Para quem aprecia a arte, quadros com relevo em acrílico e tons figurativos são encontrados na cidade. Música Barretos oferece diversão para todos os gostos. Parque aquático com toboáguas e piscinas são uma boa opção. A gastronomia requintada e típica do local atende dos mais simples aos mais exigentes, desde os famosos macarrons, produzidos de forma artesanal, passando pelo torresmo, iscas de tilápia, pão com linguiça e costelinha ao molho de goiabada. Hum, é de dar água na boca. Ah, e não se esqueça de fazer uma visita ao orquidário, onde você poderá encontrar cerca de 18 mil orquídeas entre espécies nativas e híbridas. Isso é apenas um pouquinho de tudo que Barretos tem para oferecer. Música Música